Olha, eu quero começar a mensagem de hoje dizendo para você que se você colocou nas mãos de Deus a sua causa, o seu coração, os seus sonhos, a sua vida, por favor, por favor, mantenha-se acreditando e não sabote a sua própria fé, tentando fazer do seu jeito as coisas, querendo fazer com que as coisas até mesmo se resolvam pelas suas urgências, quem age movido pelo desespero, minha gente, faz estragos, e muitas vezes até irreparáveis, quem coloca a raiva e a ansiedade no lugar da sabedoria, sim, toma decisões precipitadas, viu? Entenda que o relógio de Deus é...